Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política do UOL, nesta sexta-feira, 21 de maio de 2021, dia em que estamos gravando esse episódio, que já começou marcado por uma imagem. Você que nos acompanha por áudio, imagine o seguinte. Dois ex-presidentes da República do Brasil, de partidos até então considerados antagônicos, fazendo pose em uma foto do tipo oficial, entre aspas, com as mãos unidas, naquele toque de soquinho, sabe, que virou uma espécie de aperto de mãos durante a pandemia? Os ex-presidentes, quem são? Lula e Fernando Henrique Cardoso. Nessa sexta-feira tivemos também a divulgação da mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2022, ideia Big Data, revista Exame, em que Lula aparece na frente de Jair Bolsonaro na consulta espontânea, e somente o petista venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno. Já já a gente fala aqui no Baixo Clero sobre outros nomes que também aparecem nesse levantamento, mas antes, deixa eu dizer os nomes das estrelas desse podcast. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo, obrigada pelas estrelas, Carla. Tudo bem, pessoal? Nosso astro também, ele não queria que eu dissesse essa palavra, que eu usasse o astro para definir. Diogo Schelp, como vai, Diogo? Tudo bem, astro só se for estrela decadente. Ah, que isso! E hoje a nossa quarta integrante, não menos brilhante, que já é de casa, Carla Araújo, que prazer receber você aqui. Prazer é meu, Chará. Ah, eu adoro o astro, a estrela, o talentoso da Carol, acho que tudo, você tá certíssima. Bom, vamos começar ouvindo, então, as análises desse pessoal super talentoso sobre essa aproximação Lula-FHC-PT-PSDB. Ô, Diogo, é mais uma surpresa desse ano de 2021, ou é algo que já vinha se desenhando? Acho que já vinha se desenhando, né? O próprio Fernando Henrique já vinha falando pela imprensa, dando sinais aí de aproximação. A gente teve, antes disso, João Dória, né? Dando sinais de... fazendo referências mais positivas em relação a Lula. Quer dizer, é uma aproximação que já vem acontecendo. Agora, eu fico imaginando o que isso significa pro PSDB mesmo, né? Porque se não é uma antecipação, né, de segundo turno, de cenário de segundo turno, parece que, pode parecer à primeira vista que o PSDB já tá jogando a toalha. Pelo menos, talvez, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, jogando a toalha, considerando que não há outra possibilidade, além de ter Lula e Bolsonaro no segundo turno. O que eu acho que não é, assim, tão garantido. É, inclusive, possível que sequer Jair Bolsonaro esteja no segundo turno, a julgar pelas quedas de popularidade nas últimas pesquisas. Agora, a gente precisa lembrar o que, de fato, isso significa, né? Porque, durante duas décadas, nós tivemos no Brasil uma espécie de... Na verdade, não é uma espécie, esse é um termo que é até usado no meio acadêmico, um condomínio tucano-petista, né? Em que quem dominava, os partidos que dominavam a política nacional, principalmente a política em âmbito federal, era o PSDB e o PT. Ali teve o governo do Fernando Henrique, depois teve Lula, Dilma e Temer, que, apesar de Temer ser MDB, foi um período ali com uma forte tinta tucana, né? De vários ministros tucanos e assim por diante. Precisa lembrar também que foram embates ferrenhos entre os dois partidos, entre as principais figuras dos dois partidos. O PSDB e os psdbistas eram chamados, chegaram a ser chamados de fascistas pelos petistas, né? José Serra foi chamado de fascista por Tarso Genro, por exemplo, que foi ministro de Lula. E houve também, enfim, muitas palavras fortes dos tucanos em relação aos petistas também. Agora, a política é assim, né? A gente pode lembrar aqui vários episódios em que inimigos se juntaram, de alguma forma, pela necessidade ou pela conveniência política. A gente pode lembrar de Luiz Carlos Prestes, que depois de ser perseguido durante anos, né? Ter ficado preso 10 anos, ter tido a própria esposa deportada e tal pelo regime de Getúlio Vargas, num segundo momento, mais para um segundo momento, apoiou a continuidade do governo de Getúlio Vargas. A gente pode pegar um exemplo mais recente também, de Mário Vargas Llosa, o escritor peruano, grande opositor do Fujimorismo, que este ano declarou apoio a Keiko Fujimori, a filha do Alberto Fujimori, a presidência do Peru, porque a outra opção é o Pedro Castilho, que pode significar a venezuelanização do Peru, sem exagero, sem usar aí nenhum exagero teórico bolsonarista. Então, eu acho que faz sentido essa aproximação, porque atualmente o antibolsonarismo parece ser a maior força política no país, e é o que une essas duas figuras políticas, mas fico pensando que talvez seja uma antecipação de Fernando Henrique Cardoso, porque, afinal das contas, o partido ainda pretende ter um candidato nas urnas. Carol, o Diogo está citando esses exemplos de figuras, de personagens, de opositores que acabam se unindo em determinado momento, mas a gente teve aqui no Brasil, pouco tempo atrás, a S.U. Neves questionando a vitória de Dilma Rousseff nas urnas, inflando a população por um impeachment. Será que tão pouco tempo depois, essa parceria PT-PSDB parece possível, parece viável? Então, Carla, eu discordo um pouco do Diogo em relação à antecipação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse sentido, porque me parece que o PSDB e o próprio Fernando Henrique demorou demais para também tentar liderar uma frente ampla antibolsonarista, ou pelo menos um bloco antibolsonarista, e agora ele está aí fazendo um gesto, os dois ex-presidentes estão fazendo um gesto simbólico muito importante de ampliação dessa força antibolsonarista, aí eu concordo com o Diogo. E essa força, sim, está se ampliando. Agora, isso pode ser convertido em uma aliança eleitoral? Aí vai depender, porque aí depende também do que os partidos querem nos estados, né? Vamos lembrar que a gente tem aí nessa eleição eleições para governadores também. Então, se, por exemplo, o Bolsonaro continuar com a popularidade que tem, não desidratar, essa aliança poderia ser possível, seria muito importante até para preservar a democracia e preservar também as eleições de 2022, que já estão sendo contestadas de antemão, né? O presidente Bolsonaro já quer apoiar essa questão do voto impresso, em que ele diz que é auditável, como se o voto da União Eletrônica não fosse. Então, nesse sentido, se Bolsonaro continua com esse apoio, que se manteve, sim, a gente vai ver agora daqui a pouco com a pesquisa que sai hoje, nessa sexta-feira hoje, isso sim poderia ser interessante. Agora, vai depender também se o Bolsonaro desidratar daqui até 2022, porque a gente ainda está muito na frente das eleições, a gente ainda tem muito tempo pela frente, muita coisa pode acontecer, Bolsonaro pode desidratar, pode acontecer muita coisa, e aí vai depender desse arranjo entre PT e PSDB. Se PT vai abrir mão, então, do governo de São Paulo, né, para que o PSDB abra mão, então, de uma disputa pela presidência, e o governo do Rio Grande do Sul, o PT vai abrir mão de disputar também, para apoiar, eventualmente, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, governador atual. Então, acho que depende desses arranjos. Agora, é uma boa notícia do ponto de vista da democracia, né, a oposição estava muito desarticulada, estava muito atrapalhada, e agora, com esse gesto, parece que começa a se unificar, começa a se organizar, para fazer frente aí a esses extremismos que a gente tem visto, até porque o Congresso também tem tentado diminuir o poder da oposição, já pensando numa reeleição do presidente Bolsonaro, que naturalmente teria, como no Brasil tem sido histórico, a vantagem de estar no governo, Carla. Vamos para Brasília, então, a nossa Carla Araújo, né, na capital federal. Carla, qual é o contexto dessa foto, né, em que aparece Lula, FHC, como é que essa imagem está repercutindo aí em Brasília? Só para constar, a Carla Araújo é uma das maiores fornecedoras de figurinha do WhatsApp do país, tá? Aqui no nosso grupo, quem fornece as melhores figurinhas, as mais atualizadas, pelo menos, é a Carla Araújo. Será que a gente já tem alguma figurinha desse encontro, Carla? Está sendo providenciada, viu, Carla? Eu terceirizo esse serviço, como eu falei, está sendo providenciada com legendas e frases que vão ser criadas pelos criadores aqui de Brasília, mas realmente, há uma produção em série de figurinhas aqui, a gente, pelo menos a gente se diverte um pouco, né, porque a gente trabalha tanto, dá para dar umas risadas. No Palácio do Planalto, ninguém quis falar desse encontro, né? O Bolsonaro falou lá no Maranhão, mas, assim, ninguém quer falar, todo mundo quer o máximo de distâncias. Eu conversei rapidamente com o ex-presidente Michel Temer, que falou na linha da Carol a questão da democracia, é uma questão de democracia. Aí o presidente do PSDB também falou uma coisa que eu acho que une um pouco a visão do Diogo com a visão da Carol, assim, ele fala que é uma questão que é positiva para o presidente, quer dizer, que é negativa para o presidente Jair Bolsonaro, porque mostra ali a aliança entre os dois, mas que tem que tomar cuidado para que o eleitor do PSDB não entenda sinais trocados, justamente tentando, dizendo que o PSDB vai buscar um candidato ainda para fazer aí uma terceira via. Eu tendo, Carla, a concordar um pouco, assim, de algumas conversas que eu tenho com o Diogo nesse sentido, de que me parece um pouco do PSDB quase jogando a toalha ali mesmo. Apesar do Fernando Henrique não ter mais a participação superativa, o PSDB ser um partido rachado, a gente tem o Dória, né, que ainda está buscando, enfim, aparecer como figura, eu acho que esse encontro, logo que acontece, logo depois do Fernando Henrique ter dito publicamente que votaria no Lula, ele tem uma simbologia muito forte, assim, dizendo, porque, assim, esse votaria, né, o votar, lembrando que pra gente, numa entrevista recente, o presidente do PSDB Nacional, que é o ex-deputado Bruno Araújo, falou que preferia um tiro entre ter que escolher, ele preferia tomar um tiro entre ter que escolher Bolsonaro e Lula. Então, assim, o presidente do PSDB fala, eu preferia tomar um tiro entre ter que escolher esse cenário. Quando alguém já admite que esse cenário pode existir, né, eu acho que é um pouco o PSDB ali, não sei se jogando a toalha, mas pelo menos mostrando um certo desânimo e, assim, não acreditando muito na sua possibilidade de força nessa disputa, assim, sabe? Eu acho que a gente vai, provavelmente, ver Bolsonaro e Lula e aí vai ser aquela coisa, antigamente a gente ia ficar especulando, esperando e ver como seria o posicionamento do PSDB nessa questão. Agora, mais de um ano antes da eleição, a gente já sabe. Eu não me lembro, assim, de um partido grande do PSDB ter posições públicas tão claras para outro candidato e que era um candidato historicamente adversário. Eu acho bem marcante essa imagem mesmo e eu acho que essa imagem não... Ela vai ser lembrada ao longo da campanha toda, né? Porque... E aí, uma coisa que eu queria lembrar, gente, que eu acho que é muito importante, e eu conversei com alguns militares sobre essa imagem, não necessariamente militares do governo, outros, né, aqui que a gente fala, O encontro foi organizado pelo ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, que é um cara que tem muito boas relações no meio militar, tem muito respeito ali de vários generais. E aí, as pessoas que eu fui falando falaram que essa articulação do Nelson Jobim também já está chegando em fontes militares para buscar apoio ali ao Lula. Porque, lembrando, isso é uma coisa que, lá atrás, antes do Bolsonaro ser eleito, qualquer militar que você fosse conversar e fosse entender ali como que eles se posicionam politicamente nessas eleições majoritárias para presidente, há uma mágoa eterna entre os militares com relação ao Fernando Henrique Cardoso. Pela famosa MP que tirou lá a questão de passar a pensão para as filhas e mulheres, eles falam que foi uma MP feita na calada da noite e que tirou ali benefícios e alguns direitos dos militares. Então, há uma mágoa generalizada, assim, deles com o Fernando Henrique, que é diferente em relação ao Lula. Durante o governo Lula, os militares dizem que foi uma das épocas em que o Exército e as Forças Armadas tiveram muitos aportes, foram muito valorizadas. Então, assim, eles, apesar de hoje uma boa parte desses militares estar no governo e uma outra parte estar cada vez mais alinhado e o Bolsonaro querendo puxar para si esse meu Exército, dentro das Forças Armadas, há muita gente importante que tem um carinho, um respeito e uma consideração boa pelo Lula. E o Nelson Jobim, segundo me parece, deve ser o cara que vai começar a refazer essas pontes para que o Lula também consiga chegar nessa classe, digamos assim. Que imagem, né? É uma imagem, como eu disse, a Carla que marca essa sexta-feira, mas não só a sexta-feira. A gente vai ficar lembrando aí desse encontro por muito tempo. Agora, falando ainda de PSDB, a Carla falou do partido rachado e tudo mais. A gente teve, infelizmente, no último fim de semana, a despedida do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, vítima de um câncer extremamente agressivo. A gente lamenta muito toda a solidariedade aqui aos familiares, aos amigos, sobretudo ao filho, o Tomás, né? Tão próximo do pai. Então, fica aqui o nosso abraço, nossa homenagem. Mas aí, passada essa tristeza inicial, vem, claro, o desenrolar político, né? A impressão que eu tive, e aí quero dividir com vocês, tô falando da minha bolha, claro, sobre as reações da morte de Bruno Covas foi da perda de um político equilibrado e que provou que é possível fazer política sem partir pra baixaria. O que será que vem pela frente pro PSDB a partir dessa perda, Diogo? Você teve a mesma percepção com relação às reações aí e as homenagens ao Bruno Covas? Sim, eu acredito que sim. Tem essa percepção. A gente teve essa imagem muito, aliás, uma imagem até parecida com essa que a gente viu do Lula com o Fernando Henrique, né? Quando o Bruno Covas enfrentou o Guilherme Boulos no segundo turno pras eleições municipais no ano passado e que foi uma disputa de cavalheiros, né? Vamos combinar que, apesar de críticas, às vezes mais duras e tal, eu estive, por exemplo, nos bastidores de uma entrevista, de uma sabatina que eles deram os dois no Roda Viva, na TV Cultura, e a gente via ali, claramente, antes de entrar, os dois se cumprimentavam, conversavam, faziam piada, né? O Bruno Covas virou pro... O Guilherme Boulos, né? Falou pro Bruno Covas assim, nossa, eu tô vendo o Bruno mais do que minha esposa. E aí o Bruno Covas falou assim, espero que não esteja sonhando comigo, né? Então, era um ambiente muito diferente do que a gente vê na política nacional em termos, em âmbito federal, né? E o Bruno Covas, é importante dizer, ele era considerado um quadro importante pra renovação do PSDB, né? Um quadro jovem, o PSDB que carece de figuras de relevância que sejam, obviamente, mais jovens, que possam levar aí a agenda do partido adiante. Então, com certeza, foi uma grande perda pro partido, né? Obviamente, uma perda, enfim, como figura pública, como pessoa, obviamente. E eu acredito que, enfim, fica essa lacuna e fica essa mensagem. Ele vai, com certeza, ser usado agora pelo partido, quer dizer, no bom sentido, mas como símbolo dessa maneira de fazer política, né? Parece que é um olhar mais afável, né? Pra essa fase, ou essa face, Bruno Covas do PSDB. Agora, esse olhar é um pouco mais... um pouco mais afável, Carol Trevisan. Será que pode tornar possível, então, essa reunião Lula-FHC? Será que pode ter alguma interferência sobre essa aproximação? Tá parecendo que sim, né? Parece que o eleitorado tá buscando aí o diálogo, e menos esse embate grosseiro que a gente viu na disputa de 2018 e esse discurso bolsonarista que não ajuda as pessoas a entenderem, né? Acho que aqui em São Paulo vai ter uma reorganização, a gente tem que esperar um pouco pra ver o que vai acontecer com agora o prefeito Ricardo Nunes, porque tem outras forças também, né? Tem o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que é bem poderoso, né? A gente precisa saber se Ricardo Nunes vai pro PSDB, se ele se mantém no MDB, como é que essas forças vão se reorganizar. Aí, um certo medo de que ele troque secretarias e tal, mas ele tem prometido que não, segundo as fontes que eu consultei nessa semana, Carla. Vamos esperar um pouquinho. É. Bom, falando em PSDB, mas já colocando o pé na pesquisa de intenção de voto que a gente citou aqui na abertura do podcast, João Dória, aparentemente, tem uma chance bem pequena de decolar nacionalmente até 2022, né, Carla? Era hoje o nome dele, ele aparece muito conectado ao estado de São Paulo e parece que ainda não nacionalizado. É isso? É isso, Carla. E o que me chamou a atenção dos dados também, eu achei bem alta a rejeição dele, né? Pela pesquisa, 25% de rejeição do Dória, o que mostra que ele tem duplo desafio, né? Porque ele precisa sair do eixo ali em São Paulo, porque ele precisa se tornar um candidato nacional, mas mesmo antes disso ele já tem um índice de rejeição que ele tem que combater para poder ser competitivo. E o Dória tem um outro desafio, né? Antes disso, ele tem o desafio interno do PSDB, né? Porque o Eduardo Leite vai surgindo cada vez como uma força maior, jovem, enfim, com uma postura que eu acho que tende a ocupar um espaço ali. Então, a disputa interna do PSDB também pode deixar muitos rachas, que pode deixar a Dória já fragilizado antes de uma eventual candidatura. E aí eu não sei, aí você falou da sua bolha, né? Eu, apesar de morar em Brasília já há alguns anos, minha família toda é de São Paulo, eu tenho também minhas bolhas aí em São Paulo, e muita gente que eu via, assim, que votava no Dória, né? Que, enfim, o que gostava do Dória, assim, hoje tem uma verdadeira realmente repulsa pelo governador. Então, assim, eu vejo que eu, agora o governador, ele precisa até fazer um, reconquistar até, inclusive, ex-eleitores dele, né? O que isso torna um desafio ainda maior, porque, teoricamente, você pensa, ah, quem elegeu ele ainda continua votando nele. Não. Então, eu acho que o Dória tem um trabalho muito longo pra fazer, a despeito dele ter sido uma das pessoas aí, um dos governantes, que ajudou a incentivar a vacinação, enfim, e isso tem que ser reconhecido, tal, mas eu acho que, politicamente, o Dória, nessa pesquisa, principalmente, esse índice de rejeição, eu achei muito alto, e mostra bastante desafio aí pro governador de São Paulo. Elevadíssimo. O Dória aparece com 2% na pesquisa espontânea, né? Vamos lá, então, pra outros dados dessa pesquisa de intenção de voto, ideia Big Data, revista Exame. Pesquisa espontânea, se a eleição fosse hoje, 19% dos entrevistados votariam em Lula, 17% votariam em Bolsonaro, aí olha a distância pro terceiro colocado, 4% votariam em Ciro Gomes, 2% em Sérgio Moro, que é o mesmo índice de João Dória, então aparece Luciano Huck com 1% e o Amoedo com 0,5% das intenções de voto. Todo mundo fala sobre essa tal terceira via, mas ela tá demorando pra aparecer, hein, Diogo Schelp? É, eu achei muito interessante na pesquisa justamente os cenários que eles fizeram com a pesquisa estimulada, com apenas 3 opções de candidatos. Em vez dessa terceira via toda pulverizada entre vários candidatos, eles fizeram uma a uma, né, uma a um cada cenário, por exemplo, o cenário Lula, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, né, Lula, Bolsonaro e Luciano Huck e assim por diante. E eu achei interessante que muitos desses candidatos da terceira via, eles têm um desempenho muito parecido nesses cenários em que eles estão isolados, né, Sérgio Moro com o melhor desempenho, se não considerar, né, dividindo os votos com os outros candidatos. E aí na sequência vem Luciano Huck, Tasso Geraisati, Mandetta, todos eles com 15%, Círio Gomes com 13%, sendo que Lula e Bolsonaro estão sempre na frente em todos esses cenários, sempre Lula um pouco à frente de Jair Bolsonaro. E, como você falou, o Dória com 10%, então, ao contrário dos outros candidatos dessa chamada terceira via, ele desempenha pior em comparação com eles, né. Então, acho que isso mostra, de fato, uma dificuldade do Dória, como vocês estavam falando. Mostra também que Sérgio Moro ainda é um nome forte, apesar de tudo, e apesar de, provavelmente, ele sequer esteja cogitando se candidatar, de fato. Agora, é muito difícil que haja apenas um nome, um terceiro nome em 2022, né. Então, de fato, essa possibilidade de que não vá ser Lula ou Bolsonaro depende, obviamente, como eu falei antes, basicamente de uma queda de popularidade de Bolsonaro, que é a vitrine, porque está no governo Lula. Todo mundo já conhece, né, em detalhes, quem tem opinião sobre Lula é a opinião que terá mesmo. Então, quem é mais vidraça e quem tem mais possibilidade, eu acredito, de perder espaço, perder, e ir derretendo, digamos assim, nessas pesquisas, é mesmo o presidente Jair Bolsonaro. Estou vendo aqui o índice de rejeição. Se a eleição, aliás, se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? Jair Bolsonaro, lidera também a rejeição, 39%, Lula, 36%, aí João Dória aparece bem com 25%, como a Carla Araújo citou, Sérgio Moro, também com a rejeição de 21%, Luciano Huck, 20%, aí Danilo Gentili é colocado aqui na lista, 20% de rejeição, Ciro Gomes, rejeição de 18%, Tasso Gereissat, 14%, Eduardo Leite, 13%, Mandetta, rejeição de 11%, João Amoedo, rejeição de 6%. Que outros pontos a gente pode destacar também dessa pesquisa, Carol? Então, Carla, eu conversei hoje pela manhã com o fundador do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data e ele me explicou um pouco como é que foi, o que significam esses dados, né? Então, em primeiro lugar, a questão de ter colocado ali esses três candidatos, né, para ver o que ele queria medir. Eu falei assim, o que aconteceu com o Moro? Ele ressuscitou? Ele falou, não é isso, foi uma montagem de cenário. Para dizer o quê? O que significa que, se a gente for olhar aqui, né, na espontânea, né, que é em quem você votaria sem indicar quem é o candidato, então, o número de indecisos está muito alto, é mais alto do que o número de pessoas que falam que votariam tanto em Lula quanto no Bolsonaro, né, 46% não sabe em quem votaria. Isso é muito importante. E aí, eles fazem um perfil de quem são os indecisos, né, os indecisos são 60% dos que avaliam o governo Bolsonaro como regular, 57% dos que ganham mais de cinco salários mínimos, 52% dos que pertencem às classes A e B e 51% dos que moram na região sudeste, indicando, e aí ele fala, por isso, essa montagem de cenário, indicando que essas pessoas indecisas, estão dispostos a apoiar essa terceira via, mas estão mais focados num candidato que tenha um perfil mais de centro-direita do que um perfil progressista à esquerda, entendeu? Então, acho que isso é o mais importante dessa pesquisa para definir quem que vão ser os candidatos. Então, talvez, esses indecisos, eles estejam dispostos a votar tanto no Moro quanto no Dória, por isso, esse empate todo, sabe, quanto no Gentili, por isso, esses números não estão variando muito, né? Mas outra coisa que ele chama atenção também, que é muito importante, é a consolidação da preferência pelo candidato ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, essa tendência de maior apoio ao Lula está se consolidando. Eu tenho acompanhado essa pesquisa a cada 15 dias, a gente conversa bastante, e isso está se demonstrando cada vez mais sólido. O que eu gostaria de chamar a atenção, então, neste momento, né? Se isso está se tornando cada vez mais sólido, qual pode ser a reação do presidente Bolsonaro diante disso? A gente viu ele, hoje, no Maranhão, aí, xingando, né? E demonstrando esse tipo de atuação que ele tem quando ele se sente ameaçado. E agora, Lula se coloca também no cenário eleitoral, de fato, essa semana ele deu uma entrevista para a revista Paris Match, em que ele conta que vai ser candidato, sim, e nesta sexta-feira ele deu uma entrevista para o Guardian, reforçando isso. Então, ao mesmo tempo em que Bolsonaro entrou em campo, em campanha, fazendo duas manifestações a favor de si mesmo nos últimos 15 dias, Lula também está entrando em campo já como um candidato mesmo, né? Isso, vamos ver o que vai acontecer, mas já é uma mudança, já é um outro grau que a gente vai assistir daqui para frente, Carla. É um passinho para frente na fila. Só para registrar que margem de erro desse estudo é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o período de entrevistas foi de 19 e 20 de maio de 2021, os dias em que o ex-ministro Pazuello participou da CPI da pandemia, né? É importante também a gente pensar como é que será que o fator CPI da pandemia vai se manifestar nas próximas pesquisas. Carla Araújo, direto de Brasília. Qual foi o saldo, em Carla, da participação do ex-ministro Pazuello na CPI? Ele estava preparado, né? A mídia training funcionou. Eu não estou ouvindo a Carla. Está no mundo? Eu creio aqui. No primeiro dia de depoimento, a reação no Planalto, eu acho que eles só não soltaram fogos, assim, de verdade, porque eles estavam segurando para ver se não ia ter algum problema, mas a avaliação deles ali, dos ministros que treinaram, o Pazuello, das pessoas que deram as informações, foi, primeiro, nossa, ele está se saindo muito bem, nossa, ele está muito seguro, nossa, ele está engolindo o pessoal ali e tal, o Renan está calminho, enfim, aí para o segundo dia eles tiveram que colocar um pouco de, ah, vamos baixar a bola porque agora eles vão do lado de lá, os senadores oposicionistas vão se preparar, mas estavam também confiantes, assim, a parte do governo, eu posso dizer abertamente que eles avaliam que o Pazuello foi muito bem, mesmo quando você fala para um ministro que treinou o Pazuello, assim, mas ministro, algumas coisas que o Pazuello colocou ali na CPI não são verdades, né? Mentira, ele... E aí eles falam não, 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 o que que o Planalto usa e o que que o Pazuello usou na CPI, o que que eles... como é que o governo coloca isso? São guerras de narrativas. Se você está falando isso e ele está falando aquilo, a gente acredita na narrativa que nós construímos. E essa guerra de narrativas é uma guerra de narrativas que o governo Bolsonaro está sabendo fazer e está querendo fazer e vai continuar fazendo até a campanha. Agora, do outro lado de análise, né? Fria aqui, a gente olhando assim, eu acho que o depoimento tem que ser... A CPI tem que mostrar que vai colocar essas documentações todas ali para questionar e mostrar que o ministro mentiu sim e... Porque senão aí vai virar pizza. Daí a gente não vai ver resultado efetivo dessa CPI, né? Porque quando foi o Fábio Van Garten lá, Renan, todo mundo cresceu, tudo bem que o Pazuello tinha o HC que ele não usou, mas ele tinha o HC que evitava a ordem de prisão, por exemplo. Então, assim, mas os senadores também, eu acho, eu não sei, eu tive a impressão de que estava todo mundo muito mais tranquilo. O Pazuello chegou no começo, quando ele chega falando, aí até no Planalto admitiram isso. Era de uma arrogância, ele chegou arrogante ali na hora que ele chegou e começou. Aí tanto é que teve um dos auxiliares ali que estavam nesse media training que falaram que esse era um ponto que eles iam tentar ajustar para o segundo dia, ele não parecer tão arrogante para não ter provocação e tudo mais. Enfim, eu acho que assim, o saldo para o governo foi considerado positivo e eu acho que para a CPI deixa uma sombra de dúvidas de se os trabalhos vão ser efetivos ali, se esse depoimento vai ser mesmo questionado e contestado com todas as suas contradições. E aí do lado da sociedade, eu falei já isso durante a semana e repito, até ele tentou amenizar isso ao longo do segundo dia, mas eu achei muito desrespeitoso o missão cumprida, a gente com 440 mil mortos, não consegui entender ainda que missão foi essa. Eu falei com alguns militares, eles tentaram amenizar, mas acho que essa foi uma das várias, uma frase extremamente infeliz. Que missão foi essa? Diga, Carol. Eu acho que ninguém contestou, né, Carol? Pois é. Eu posso fazer uma pergunta aqui de bastidor? Claro. E o Pazuano passou mal mesmo? Então, o que falou que ele às vezes tem alguns problemas ali e que ele estava um pouco indisposto, tal, sentiu uma tontura, mas logo depois que o Otto atendeu ele, e de fato atendeu, ele já meio melhorou, sabe? E aí, só que o Planalto, o Onix, na hora que o Otto estava dando entrevista dizendo que tinha atendido ele, o Onix estava indignado, falando que era uma narrativa da mídia inventada, aí nessa hora, porque assim, eu falo com muita gente no Planalto, e aí nessa hora eu falei assim, gente, mas o senador atendeu ele, daí ele, não, não passou mal coisa nenhuma, enfim, até isso é uma guerra de narrativa, sabe, Carol? Mas o que uma pessoa que estava lá falou assim, que ele teve uma indisposição, e que aí o Otto viu, você falou que ele estava... Não é fácil mentir tanto assim, na frente de todo mundo, né, do Brasil inteiro, depois em todos os jornais, na capa de todos os portais, enfim. Não, e eu acho que também o Pazuello não tem uma saúde 100%, né, ele é hipertenso, ele tem alguns problemas, a Covid para ele foi pesada, e assim, de hipertenso eu sei que ele, tenho certeza que ele é, então assim, é óbvio, você fica exposto lá, e, né, o que você falou, tentando criar sua narrativa, apesar de, a frase de contra fatos num argumento, você é meio mentira, nessas horas, porque parece que tem argumento contra coisas que a gente está vendo, enfim, mas assim, não foi, realmente não foi grave, mas no dia seguinte, ele teve que falar que, ah, não, me atendeu, obrigado, muito gentil, mas não foi nada de, assim, nossa, eu achei que podia ser alguma coisa de coração, né, não sei, mas não, parece que foi só um, um mal estar, assim, enfim, que falou que daria para continuar, mas, no Planalto, ficaram falando que a gente inventa, né, que ele passou mal, enfim. Vocês inventam mesmo, essa extrema imprensa, né, Diogo Schelp, o que você quer falar da participação do Pazuello na CPI? Não, eu tive, é o desgostos do ofício, né, Carla, a gente, como jornalista, é obrigado a fazer isso, mas é realmente assistir aquele depoimento inteiro, os dois dias, é uma tortura, porque você tem que ouvir aquela, aquele ex-ministro, que, que foi o gestor do Ministério da Saúde, durante a pior crise sanitária do país, é, pegou o país com algumas dezenas de milhares de mortos, entregou com centenas de milhares de mortos, né, é, mentir daquele jeito, assim, sem nenhum constrangimento e ainda ajudado pela máscara, né, porque, como vocês sabem, quando uma pessoa mente, há especialistas que conseguem identificar nas feições, né, nas faciais que a pessoa está mentindo, e a máscara ajuda a esconder isso, né, então, além da proteção da máscara para mentir desaforadamente, ele tinha, como disse a Carla, o habeas corpus, que deu, sim, claramente, segurança para ele mentir ainda mais, porque, com o habeas corpus, ele, ele não poderia ser ameaçado de prisão, ele não poderia ser, né, então, isso foi, sim, um respaldo, apesar de ele não ter usado quase uma vez só, ele usou o jeito de ficar calado, foi um salvo conduto para mentir, o habeas corpus, então, claramente, e foi uma mentira atrás da outra, né, uma mentira desaforada atrás da outra. Tem tantas, mas não, e não dá para citar todas aqui, agora, teve uma coisa que ele falou, que, para mim, chamou muito a atenção, que foi o fato, que foi quando ele disse, né, sobre aquela questão da compra da Coronavac, que ele foi questionado sobre o fato de que ele, o ministério estava negociando, né, assinou um memorando de intenção de compra da Coronavac com o Instituto Butantan, Bolsonaro, o João Doria estava usando aquilo politicamente, o Bolsonaro ficou fulo da vida e resolveu desmentir e disse que tinha mandado cancelar, né, e ele disse isso em entrevistas, ele disse isso em redes sociais, e o Pazuello teve a pachorra de dizer que o presidente nunca tinha proibido ele, nem mandado ele cancelar intenção de compra nenhuma, né, e dizendo que uma coisa era o presidente de internet, o presidente na internet, e a outra era o presidente na cadeira, na cadeira, lá no Palácio do Planalto. Dupla personalidade. É, o que é um absurdo tremendo, então quer dizer que tem o presidente lacrador e o presidente dos bastidores, que, segundo o relato Pazuello, nunca deu ordem nenhuma pra nada, a única decisão que o presidente Jair Bolsonaro fez em toda a pandemia foi negar a ajuda pra Manaus, porque ele diz lá que na reunião do presidente Jair Bolsonaro com o governador Wilson Lima, que o Wilson Lima depois negou que tenha sido ocorrido dessa forma, foi decidido que não haveria intervenção do governo federal pra socorrer o Amazonas. Então, foi o único episódio ali, pela descrição do Pazuello, que o presidente fez alguma coisa. Então, assim, de duas umas, ou o Brasil não tem presidente nenhum, não tem ninguém, Bolsonaro não governa, né, ou o Pazuello está mentindo, ou as duas coisas, que é mais provável, né. Gente, mas omissão também acaba responsabilizando o presidente, né, Carol, você quer acrescentar algo mais? Quero sim, Carol. Não, participação do Pazuello, manda ver. Eu quero sim, eu vou antecipar um pouco aqui a minha coluna de domingo, que eu estou escrevendo e analisando tudo isso, que foi a semana, mas um pouco mais amplo, né, quer dizer, o uso da mentira é um método do governo Bolsonaro, isso sempre aconteceu, né, desde as eleições com as fake news, e ele se, ele conseguiu ter muito apoio, porque naquele momento o eleitorado também estava com vontade de acreditar naquelas questões, né, e aí com as fake news ele foi eleito, mas é muito diferente você usar mentira no momento das fake news, é péssimo, né, em qualquer momento, mas naquele momento da campanha, para o momento em que você está no poder, e muito pior depois de você passar já mais de dois anos no poder, postando as coisas nas redes sociais e todo mundo assistindo as coisas que você falou, e você não pode contradizer, você mentir assim, né, agora não é só o Pazuello que mentiu ali na CPI, o Ernesto Araújo, a gente não pode esquecer que ainda foi nessa semana, aconteceu tanta coisa, mas foi nesta semana que o Ernesto Araújo também foi lá mentir, né, e ele também disse que não fez nada para causar problemas aí, internacionais, né, para a gente adquirir as vacinas e tal, não interferiu nisso, o artigo que ele escreveu sobre comunismo não necessariamente tem a ver com a China, né, a questão é que você fala assim, não é possível que a pessoa esteja falando isso porque a gente viu, ele mesmo postou, ele mesmo escreveu o artigo, né, então a mentira, ela foi usada também por Salles, por exemplo, ela é, né, o Salles fala em narrativa, nessa ideia de narrativa, narrativa não, calma, é mentira, vamos também tentar desmistificar essa palavra, esse conceito aí que está sendo super usado, então o governo Bolsonaro usa a mentira como um método para causar esse caos, né, em que ele se apresenta como a solução para o caos que ele mesmo criou e isso, nas palavras do filósofo Marcos Nobre, é um método também utilizado por populistas autoritários, né, então a gente tem que entender que isso tudo não é simplesmente uma bagunça que foi feita, isso tudo está sendo criado com propósitos, e aí a gente tem que, eu não acho que as pessoas estão assistindo a CPI e vão ser convencidas do contrário, porque a gente está falando de morte, morte é muito concreto, não dá para você ficar mentindo sobre isso, não dá para você mentir sobre a vacina, a vacina é o sinônimo da gente sair desse eterno luto que a gente está vivendo, né, então eu não acho que essa impressão de que vai, a pizza, eu tenho um pouco mais de otimismo, eu não acho que a CPI vai dar em nada, eu acho que as pessoas vão ser responsabilizadas sim, se houver as quebras do sigilo, mas ainda, e eu acho que eles vão ter que responder por processos e ser responsabilizados no final, nem que não seja agora, mas isso está sendo demonstrado, inclusive aí chama atenção para a participação do DEM, nesse processo, nessa tentativa de mascarar as omissões, negligências, mentiras, e boicote ao enfrentamento à pandemia, Carla, Diogo, e Carla. Carol, já que você antecipou aí, parte da sua coluna de domingo, vamos aproveitar para antecipar também um acontecimento, uma votação importante no STF na semana que vem, acerca das operações policiais no Rio de Janeiro, a gente deve ficar atento a quê, Carol? Então, o Fachin, ele fez o voto dele hoje, isso era muito esperado, até por conta da proteção da população do Rio de Janeiro que mora nas favelas, depois da chacina policial que aconteceu em Jacarezinho, tinha sido, a chacina aconteceu pouco depois de uma audiência pública que Fachin ouviu um dia inteiro os familiares que perderam pessoas, as organizações que trabalham com isso, especialistas em direito que explicaram que essas operações policiais têm sido feitas com a intenção também de usar a violência letal, polícia matando muito, eu falei aqui semana passada que mais ou menos são mais de 100 pessoas por mês em 2021, desde o começo de 2021, então que esse veto, essa decisão dos prêmios de não haver operações policiais dessa forma durante a pandemia foi muito importante para diminuir a letalidade policial, mas isso, nessa jacarezinho parece que isso não valeu porque se colocou na excepcionalidade e tal, a gente já conversou sobre isso, o que é importante do voto do Fachin? foi considerado histórico pelas organizações do movimento negro porque ele considerou todas as demandas que o movimento negro colocou ali, entre elas eu vou citar três, que a polícia elabore no prazo de 90 dias um plano de redução de letalidade policial e controle da violência para evitar violações de direitos humanos nessas operações policiais, também impôs medidas como uso de GPS e também de áudio e vídeo tanto na farda quanto nas viaturas para entender como é que as operações aconteceram se esses tiros o uso da violência letal como é que foi feito e isso está registrado para conter a violência policial e mais uma que a investigação seja feita pelo Ministério Público Federal para poder acompanhar os descumprimentos à determinação do Supremo Tribunal Federal então isso é muito importante como é a votação do Fachin e ainda tem os outros ministros mas isso já é um avanço e foi considerado histórico então eu queria colocar isso hoje para fechar com uma boa notícia né Bom, a gente faz um intervalo bem curtinho agora daqui a pouco no segundo bloco do nosso Baixo Clero frigideira e frigideira tripla hein hoje vai ser um dia quente já já Posse de Bola é o podcast semanal do All Esports sobre futebol às segundas e sextas-feiras eu Eduardo Tironi converso com Juca Kifuri Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts Vamos lá tô ansiosa hein por esse segundo bloco do Baixo Clero podcast de política dual frigideira por aqui Diogo e Carol vocês vão me dar licença hoje me desculpem porque a Carla Araújo vai abrir a nossa frigideira tripla Carla quem é que vai pra frigideira nessa semana? Ai gente que difícil tô brincando não é difícil não pode pode ser o presidente da república? Pode quem você quiser tá eu vou colocar ele por especificamente uma coisa que eu acho assim poderia ter um milhão de razões eu vou ser objetivo e escolher uma ontem quer dizer ontem não que a gente tá gravando pra ser sábado né na quinta-feira o Brasil infelizmente identificou a nova cepa indiana enfim na sexta-feira o presidente vai ao Maranhão justamente aonde foi identificada não usa máscara promove aglomeração gente até me arrepiei porque assim é pânico entendeu a gente tá tendo aí novas cepas e as coisas chegando e o medo aumentando e o presidente que tem a responsabilidade enfim sabe poderia pelo menos nesse momento assim eu acho curioso porque daí eu fico pensando gente juro fico pensando aí ele tá lá no Maranhão tudo bem que segundo o governo Maranhão as pessoas estão bem isoladas e tal tá em tese a princípio né seguro ali mas ele vai no Maranhão não usa máscara aglomera depois vem pra Brasília e depois sabe vai pro Rio de Janeiro então ele e assim lembrando que o Bolsonaro a gente fala isso aqui em Brasília muito o coronavírus chegou também muito aqui em Brasília quando ele veio com a comitiva nos Estados Unidos né que tinha muita gente sem máscara e tal então a minha frigideira hoje é ele por uma coisa assim poderia ter milhões de razões mas assim enquanto a gente descobre uma cepa que é muito grave e coincidentemente ou não ironicamente ou não enfim não sei ele ir ao Maranhão fazer agenda sem máscara e com aglomeração aí eu não consigo não consigo não escolher ele nesse momento tá coberto de razão e o que foi a live e o que foi a live dele né na quinta-feira né Carla ele falou que teve sintoma de covid recentemente tomou cloroquina sem consultar o médico é tudo é aquela coisa né enfim ele vive numa realidade paralela ele acha que isso tudo bem que não tem consequências nenhuma ele sente que não tem responsabilidade nenhuma impressionante é não e aí talvez ele vá cumprir a agenda no Rio até falei com uma pessoa aqui agora mas é verdade ele tá mesmo com sintomas ele tá fazendo essa aglomeração toda vai pro Rio então assim se a gente se ele não é totalmente uma realidade paralela mas é ele circulando pelo Brasil né enfim gente só um detalhe sobre isso né eu essa semana no dia 18 de maio dia de enfrentamento dia nacional de combate a exploração sexual infantil a exploração sexual e abuso infantil e ele esteve num evento da Damares ao lado do ministro João Roma e ele tava sem máscara e ele tava muito gripado não sei se era uma gripezinha ou se eram sintomas da covid e na hora em que ele tava fazendo a fala dele ele tava sem máscara então só registrando isso além disso ele também incentivou a violência como forma de combater exploração sexual infantil não é assustador de fato Carol então aproveitar que você tava com a palavra quem é que vai pra frigideira vamos dificultar hoje pro Diogo vamos eliminar mais uma possibilidade pra ele quem é que vai pra frigideira Carol eu tinha pensado em colocar Damares por conta disso desse evento né mas eu vou colocar uma outra pessoa porque eu acho muito importante também e diante desse tipo de atuação do Bolsonaro né como ele vem irresponsavelmente causando aglomeração incentivando e tal eu vou colocar o Aras o Augusto Aras que é o Procurador-Geral da República não só porque ele tem se fingido de surdo e não tem né não tem feito nada em relação ao que o pra parar um pouco o Presidente da República é eu vou colocar ele também porque ele tá processando o professor da USP Conrado Huberner colunista também da Folha por conta de uma fala um artigo que o Conrado escreveu em que chama ele de poste né porque ele realmente não tem feito nada pra parar um pouco limitar essa atuação do Presidente da República irresponsável que resulta assim em mais mortes então por isso e por pela essa vontade de calar um crítico é ele que vai pra minha frigideira muito boa é piada muito boa ela roubou o seu indicado eu acho que era essa que eu tinha pensado no início da semana e eu fico eu já chamei ele de bajulador geral da República e não tive essa honra mas vamos fazer em conjunto vamos começar a pegar os adjetivos e colocar aí pra ver se ele nem o Fred processou o Brasil Diogo por ser chamado de poste pode um negócio desse agora não era poste geral da República era alguma coisa assim eu já chamei de bajulador geral da República que é um é um uso frequente dessa desse cargo né porque teve o Geraldo Brindeiro foi o Geraldo Brindeiro que chamavam de engavetador geral da República exato então enfim e lembrando que o Ministério Público é uma instituição que pra defender os interesses dos cidadãos né ele não está ele não é ele não é a AGU né ele não é o ministro da justiça né ele não é enfim é um desvio de função né inacreditável muito bom mas será que daqui a pouco vou fazer uma provocação será que depois se o Bolsonaro realmente não der a brecha pra ele no STF será que daí há uma esperança dele tentar fazer alguma coisinha porque no fundo eu acho que ele se move por essa expectativa aí né pois é mas já estão falando que ele não tem a menor chance que ele quer mesmo ser reconduzido ao cargo novamente né é pode ser pode ser e aí Diogo o que sobrou pra você pra mim tem muita coisa né mas eu vou colocar um personagem que a Carol já antecipou um pouco no primeiro bloco que é o Ernesto Araújo o chanceler Ernesto Araújo pelo fato de que de fato enfim ficou um pouco ofuscada ofuscada o depoimento dele na CPI dado a profusão de mentiras que teve no depoimento de Pazuello mas o depoimento dele também não foi muito melhor né e o Ernesto Araújo que criou aquela aquela política externa bolsonarista enfim ou implantou né talvez não tenha criado mas que implantou essa política externa que vai levar muitos anos pro Brasil conseguir reverter né porque é um prejuízo a diplomacia brasileira tinha uma credibilidade internacional enfim uma respeitabilidade construída ao longo de décadas né e que o Pazuello em dois anos conseguiu jogar por terra por sorte né ainda tem né toda toda a equipe do Itamaraty todos os funcionários de carreira os diplomáticos de carreira do Itamaraty que com certeza com o novo governo vão vão dar andamento né vão continuar com o trabalho profissional e tal mas que tiveram que se calar tiveram que aceitar os disparates desse chanceler ao longo da atuação dele e com a grande mentira dele que foi a de que ele nunca teve nenhum atrito com a China o que obviamente é uma gigantesca mentira e aí falando de mentira novamente é aquela coisa né a disfarçatez com que eles mentem é tão grande que eles mentem sobre coisas que estão registradas que estão documentadas que são públicas que todo mundo consegue acessar com um clique né então é de fato um absurdo se houve prejuízo pra pra enfim pra conseguir insumos pra conseguir vacina isso é algo que talvez possa ser discutido né porque é muito difícil mesmo você identificar se o governo chinês não diz claramente ó nós não estamos mandando vacina porque né mas que houve atrito e que isso em diplomacia tem um impacto evidentemente que sim boa frigideira excelente não essa frigideira tripla gente que o era essa semana não quando a Carol falou ah porque o Ernesto foi essa semana ainda eu falei gente foi essa semana impressionante que semana agora eu amo ouvir amo conversar com esse pessoal aqui do Baixo Clero não é mentira na semana que vem eles estarão de volta por aqui Carla Araújo que prazer ter você conversando com a gente um beijo e até mais eu que agradeço gente obrigada Carol Trevisan beijo Carol beijo querida beijo pessoal tchau Diogo tchau até mais bem vinda Carla e volte sempre beijo gente até semana que vem tchau tchau Baixo Clero tem apresentação de Cabe Gato Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp produção Laura Capanema e Gabriel Toeg edição de áudio João Pedro Pinheiro coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva está encerrada a sessão de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva e Marcos Sérgio Silva